Bom, bem-vindos. A nossa brincadeira aqui vai tratar da otimização dos atributos do jogo Tennis Clash utilizando o Excel. Na verdade, toda a teoria que a gente se baseia para estar resolvendo esse problema da otimização é baseada em uma teoria chamada de programação linear. Só que nosso objetivo aqui não vai ser a gente estar entrando nos conceitos ou teorias dessa área da engenharia de produção. Nosso objetivo aqui é simplesmente montar uma planilha para que aqueles entusiastas pelo jogo consigam realizar as otimizações que eles achem conveniente para melhorar o seu desempenho no jogo. Então, a gente vai apresentar aqui para vocês o que a gente quer dizer com relação às otimizações. ok? Então, nós temos aqui a tela do jogo. Essa aqui é a tela inicial, né? Então, a gente acessa aqui os recursos do jogo. Então, a gente observa que para cada um dos recursos, né? Temos aí a raquete, o cabo de raquete, o sapato, a manhequeira, né? Temos também recursos de nutrição e exercícios, né? Para cada um desses recursos, a gente tem pontuações, né? dos atributos, né? Então, a águia tem 4 de velocidade com 29 de backhand e de forehand, aliás, e por aí vai, né? E a gente tem ainda a possibilidade de estar melhorando esses atributos, né? comprando essas melhorias através do dinheiro que a gente vai ganhando ao longo dos jogos. Só que a gente entra num problema que a gente tem, muitas vezes, diversos atributos, né? Diversas possibilidades de melhoria e a gente não sabe a melhor forma de investir o dinheiro que a gente tem no jogo, né? Na verdade, a gente quer tornar o jogador com o potencial máximo dele dados os recursos que são limitados, tá certo? Então, acaba se tornando um problema até relativamente complexo, né? Quando a gente tem essa situação, né? Que são diversas possibilidades de melhoria aqui no caso são 25 possibilidades de melhoria né? Para esse nosso recurso como investir melhor esse nosso recurso, né? Para tornar o jogador o mais forte em termos de habilidade, né? O possível com esse dinheiro Então, aí, para resolver esse problema a gente montou aqui uma planilha do Excel né? E nessa planilha a gente lista todos esses atributos né? Então, aqui indo para para a raquete a gente tem aqui o atributo tem aqui a raquete águia, né? E a gente vai definindo aqui os valores obtidos por essa raquete né? Quando eu tenho aqui outra raquete patriota eu listo ela aqui também e vou colocando os atributos dela né? E faço isso para todas as raquetes Legal, quando eu tenho uma uma melhoria a fazer como aqui no caso da raquete águia então eu para poder selecionar eventualmente essa raquete melhorada então eu vou listar ela aqui novamente e vou colocar o valor dessa aquisição aqui nessa linha aqui que eu chamei de grana né? Dinheiro enfim vocês observem aqui que na coluna vertical a gente tem todos os atributos né? que são considerados no jogo né? que é a agilidade a resistência o saque o voleio o forehand o forehand o backhand eu tenho também a linha dessas tem algumas linhas a mais né? desse recurso né? que é a raquete o punho de raquete sapato monhequeiro por quê? porque eu só posso selecionar um um tipo de raquete um tipo de punho né? então eu vou colocar uma restrição aqui na minha programação que impeça por exemplo de eu estar adquirindo duas raquetes o que não seria adequado ali ao problema tá certo? temos também os jogadores né? que a gente define meio que como sendo um recurso também como se fosse por exemplo uma raquete né? e como eu já disse a linha do dinheiro ok? aqui nessa linha de baixo eu estou somando os recursos né? porque se vocês observarem aqui no jogo tem o potencial total né? de 238 né? que nada mais é que a soma né? do potencial de cada um dos recursos tá certo? ok aqui do lado direito né? eu vou ter é as variáveis né? que é o que eu quero é que é o que eu vou selecionar quando eu rodar aqui o sistema né? rodar o programa e aí esse programa vai me dizer olha você tem que selecionar aqui a raquete águia 2 que seria a raquete águia melhorada eu teria que fazer um investimento aqui né? pra adquirir essa raquete né? eu estou também fazendo um investimento pra adquirir né? essa essa esse cabo né? guerreiro né? vou estar fazendo aqui um investimento pra adquiri-lo também né? vou gastar aí esses 21.700 e assim vai aqui eu já não já eu já entro pro calçado né? que seria o caçador mas não precisei adquirir não precisei gastar dinheiro com ele porque não foi necessário mas aqui na munhequeira já se faz necessário a aquisição da munhequeira arara melhorada né? e por aí vai aí o sistema vai me fornecer aqui inclusive qual jogador né? e esse jogador foi o Omar tá certo? aqui embaixo então eu tenho aqui essa coluna aqui do lado esquerdo né? que tá fornecendo a informação sobre o potencial né? de cada uma das habilidades tá legal? então por exemplo vamos supor que eu quero um jogador que seja bom em tudo né? então eu vou zerar aqui meu lado direito né? que são os recursos que eu quero tá maximizando tá certo? não tô limitando esses recursos eu tô simplesmente falando pro programa olha maximiza qualquer uma das habilidades sem restrição alguma e aí o sistema vai fazer então vem aqui no meu solver né? no meu resolvedor que eu já fiz toda a programação e mando resolver né? e aí o solver resolveu e me forneceu essa configuração né? que é um jogador entre aspas completo né? é como se fosse um Roger Federer dentro daqueles recursos que eu tenho disponível tá certo? então eu tenho que esse jogador vai ter agilidade 50 estamina 38 saque 50 vai ser bom de voleio né? 42 e mediano em termos de forehand e backhand e aí eu iria gastar com essa brincadeira né? 201 mil né? na unidade monetária aí do jogo que é dólar mas eu vou botar aqui em reais pra gente se sentir mais familiarizado o potencial total desse jogador vai ser de 268 certo? beleza então dos 1 milhão e 900 mil que eu tenho eu gastei aí 201 mil pra poder definir esse jogador certo? então pra isso eu vou simplesmente agora no meu jogo né? e vou configurar esse jogador a gente tá vendo aqui que esse meu jogador tem uma configuração bem diferente né? com forehand 61 VQN27 e aí eu vou configurá-lo né? então eu vou selecionar aqui o águia né? eu não vou melhorar agora porque a gente não definiu ainda como de fato eu vou gastar meus recursos a gente vai equipar vai ficar próximo daquilo que a gente tá que a gente obteu aqui com nossa programação então né? selecionar aqui o águia vou selecionar aqui o facão né? equipei aqui facão vou selecionar aqui o caçador né? já até tá selecionado vou selecionar aqui arara 2 vou aqui no moniqueiro equipei vou pegar aqui vegano 2 na dieta equipei equipei e aqui na corrida nos exercícios vou selecionar levantamento de peso 2 equipei também e por último no jogador que vai ser a rope pronto então aqui em cima eu vou comparar agora né? a gente tá vendo que tá muito próximo só não vai tá exatamente igual né? porque a gente não fez as aquisições que ele mandou a gente fazer tá certo? a gente pegou o que a gente já tinha mas de qualquer forma vai ficar parecido né? agilidade 50 bateu estamina 38 contra 35 saco 50 contra 46 vou ler 42 39 forehand 41 39 beckhand 47 44 ok se eu tivesse comprado se eu tivesse feito a melhoria nesses atributos estaria casando de forma idêntica ok? beleza então agora a gente vai fazer uma outra vamos definir um novo perfil de jogador né? então a gente tem aqui que essa essa jogadora seria o nosso Roger Federer né? ela tem tem ela é boa entre aspas em todas as habilidades né? do jogo do jogo de tênis né? vamos supor agora que a gente queira um jogador que seja um jogador é... muito bom em saque e voleio né? então pra isso a gente vai definir aqui no lado direito nas restrições né? a gente quer que um cara seja bom aí no saque e no voleio tá certo? a gente define ah o cara eu considero que um cara é bom no saque e voleio se ele tiver uma um potencial de saque e voleio acima de um determinado valor né? então eu vou definir que esse valor seja 50 então eu venho aqui marco 50 no saque e marco 50 no voleio tá certo? então vamos rodar novamente o sistema o programa pra ver se tem a possibilidade de eu ter um jogador que seja bom de saque e voleio com os atributos que eu tenho aqui no jogo então eu venho aqui vou no solve novamente mando resolver ele me informa que foi possível configurar um jogador que seja bom em saque e voleio dentro daquilo que eu defini ali na programação né? temos uma solução então temos aqui uma nova solução tá certo? e aí o jogador ficou com essa configuração aqui tá legal? e esse jogador atendeu o saque ficou com 53 o voleio 51 a agilidade e resistência tá dentro daquilo que seria aceitável mas em contrapartida ele teve uma perda significativa no backhand principalmente que era de 44 foi pra 38 tá certo? então aí a gente fez um trade off uma troca que pra melhorar o meu saque o meu voleio eu acabei impactando o meu backhand ok? legal por último vamos definir um jogador que seja um jogador que seja bom em forehand e backhand depreciando os outros atributos né? então vamos definir que o jogador tem que ter no mínimo 50 de forehand e 50 de backhand ok? vamos rodar novamente encontrou uma solução né? e tá aí a configuração né? observem que o potencial vai mudando né? normalmente quando você define né? que você quer alguma coisa alta em algum dos atributos a gente vai ter é um decréscimo nesse potencial total depois a gente volta lá pro potencial inicial que a gente definiu né? mas aqui tá em 266 né? mas tenho aí atendido a essas duas restrições que eu defini né? de no mínimo 50 para forehand e backhand então forehand ficou exatamente em 50 e o backhand ficou um pouquinho acima até 53 né? e a gente vê os outros atributos né? que não ficou um jogador muito fraco não né? é claro que acabou depreciando aí o voleio tá certo? então só fazer aquela última experiência né? pra verificar sem restrição alguma né? o potencial tende a ser maior né? então zero aqui tá em 266 com essa configuração vou resolver novamente ficou em 268 ficou em 268 o potencial máximo dele sem nenhuma restrição tá certo? então a gente já sabe aqui que o máximo potencial do jogador vai ser 268 e ele vai ter essas configurações bom então é isso esse é o objetivo de estar definindo aí é uma otimização pra estar lidando aí com essas essas melhorias que muitas vezes fica bem complicado tá definindo que tá adquirindo ou melhorando né? e a gente consegue otimizar né? esse nosso recurso né? usando aí o Excel né? propriamente o software do Excel pra estar definindo estratégias de jogadores tá certo? então a gente finaliza o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado